O 13 precisava apagar a má impressão que deixou para a torcida no empate do último domingo diante do Santa Cruz de Santa Rita, aqui mesmo no Presidente Vargas. A parada era mais dura, o Souza estava no caminho do galo, mas os donos da casa mostraram logo no início do jogo que as coisas seriam diferentes da última partida. O objetivo alvinegro era tentar marcar o quanto antes, mas sem se descuidar lá atrás. O zagueiro Jefferson foi o elemento surpresa nesta cabeçada. Apesar das boas investidas do alvinegro no primeiro tempo, a pontaria da rapaziada não estava das melhores. Já a do Souza, de vez em quando, assustava. Paulo Mussi teve trabalho duas vezes. Mesmo assim, os donos da casa continuavam bem no jogo. E só não marcaram com o zagueiro Alisson Santana, porque a bicicleta teve endereço errado. Só que a chance mais clara do galo balançar as redes foi no final do primeiro tempo e com o Panda, duas vezes. Ricardo foi a salvação do time sertanejo. No segundo tempo, as coisas começaram diferentes para o 13, que abriu o placar aos seis minutos, quando Marcelo Maciel bateu prensado. A bola enganou o goleiro Ricardo e morreu no fundo das redes do dinossauro. Chutei, chutei praticamente a trava da chuteira dele. E, para falar a verdade, eu nem vi nenhum gol. Eu só vi quando o Zotti vinha me chamando para comemorar, né? Então, eu fico feliz de estar fazendo o gol, de estar ajudando o pessoal ali de trás, que a gente fazendo o gol lá na frente, tranquiliza mais lá atrás. E não teve jeito. Pior para o zagueiro Jefferson, que torceu o tornozelo e teve que deixar o campo. Com o gol, o galo se empolgou. E o segundo veio após falta cometida por Ney Carioca em cima do atacante Fabrício Ceará, dentro da área. Pênalti. No jogo passado, e no mesmo gol, Fabrício Ceará teve a chance de desencantar, mas acabou perdendo a penalidade. Ontem ele até queria cobrar, só que o camisa 10 alvinegro chamou a responsabilidade. Antes do Fabrício chegar nos amistosos, eu era o cobrador. Quando ele chegou e teve o pênalti, ele pediu para cobrar imediatamente, pegou a bola e tal. Como a pressão estava muito grande, exigisse muito 10, o Zotti, o Zotti, o Zotti, falei, Fabrício, deixa eu bater. Ele automaticamente pode bater. O Marcelo também tinha pedido, falei, Marcelo, eu vou bater e tal. Zotti bateu forte, a meia altura, e deixou o 13 bem mais próximo da primeira vitória no Paraibano. Vitória essa que poderia ter sido mais elástica, se não fosse a bola no travessão de Conrado. E o chute de Marcelo Maciel em cima de Ricardo. Olha, Ricardo! A gente vem soltando no decorrer dos jogos e vamos dar seguimento no que a gente fez hoje, que é pressionar mais o adversário, trabalhar a bola, para que a gente possa chegar com qualidade na frente e fazer os gols. Hoje a gente provou que estamos melhorando, mas também não quer dizer que isso daí é o nosso melhor. Como eu disse, agora nós vamos jogar de quarto e domingo, quarto e sábado, e a tendência é que melhore. Obrigado. Obrigado.